O que é o programa TV Car? Você pode acessar e entrar em classificado, lá você verá, anuncie você também, clique e vai abrir uma caixa, você vai preencher e anunciar a sua intenção de comprar ou a sua intenção de vender, ou mandar até mesmo se quiser uma crítica ou uma sugestão para o grupo TV Car, fique à vontade, é inteiramente grátis, tá bom? Acesse o site www.programatvk.com.br Gente, eu tenho muitas ofertas para hoje, agora eu quero que você preste bem atenção, porque está valendo a sua conta proposta. Quando você ver um carro, certifique-se do número que você está ligando. Às vezes você vem ver aí embaixo na barra aí, propagandas aleatórias de outras empresas, como a companhia de aparelho celular, de classeiro do norte, mas não se engane, porque a longomarca da empresa, da respectiva empresa ao qual eu estou falando, vai estar sempre no canto, junto com o endereço e o telefone. Ligue, converse com o vendedor, faça sua chorumela, peça um desconto, dê um financiamento, dê o seu carro na troca, fale qualquer negócio. Então, caneta e papel na mão, já está prontinho aí? Posso começar o programa? Ah não? Vou dar um tempinho para você. Eu vou para a aventura do programa e aí, quando eu voltar, você já esteja pronto, portanto, para as melhores ofertas, direto de Governador Valadares, para todo o leste de Minas Gerais. TV Car, negócio para a gente, é coisa séria! TV Car, negócio para a gente, é coisa séria! Muito bem, agora já é em definitivo, já estamos de volta com mais programa TV Car, caneta já está na mão, papel também, comece a anotar aí, tá bom? Estou começando aqui da Vega Automóveis, é, a Vega Automóveis no centro de Governador Valadares, eu e o Marcelo, como é que vai Marcelo, tudo bom? Tudo ótimo, boa tarde para todos e para o leste de Minas Gerais. Isso aí, vamos lá para as ofertas imperdíveis a partir de agora, o primeiro carro que eu tenho está ali, é o quê? Eu tenho um Fox Zero Kilômetro, um carro muito lindo, com o Kiss Trend, eu faço nesse carro hoje, um preço maravilhoso, tá? Eu faço nele hoje no valor de R$ 33.900. R$ 33.900,00, está aí, R$ 33.900,00, aceita sua conta proposta, ligue para cá agora, o próximo carro que eu tenho lá na ponta? Eu tenho uma Kombi, uma Kombi muito nova, um carro utilitário, com nove lugares, eu faço nela hoje a R$ 34.900,00. R$ 34.900,00 para essa Kombi, está aí, R$ 34.900,00, aqui esse Prata, que carro é, eu não estou vendo? Esse carro Prata é um novo Gol, tá? É, é um novo Gol. Completo, com direção, ar, vidro elétrico, um carro novo, 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 nesse carro, é novo, viu? Eu faço nesse carro por R$ 35.000,00. R$ 35.000,00, agora é o quê? Um Voyage? Eu tenho um Voyage, com o Kiss Trend, um carro completo, eu faço nele hoje no valor de R$ 38.500,00. R$ 38.500,00, R$ 38.500,00, e está valendo sua conta proposta. Agora eu tenho o quê? Celta? Eu tenho um Celta, duas portas, com ar-condicionado, alarme e trava, eu faço nesse carro hoje a R$ 24.000,00. R$ 24.000,00, R$ 24.000,00, outro Celta, olha só. Eu tenho um Celta Prata, quatro portas básicas, eu faço nele hoje a R$ 24.900,00. R$ 24.900,00, aqui eu tenho o quê? Um Corolla? Eu tenho um Corolla, XEI, câmbio automático, banco de couro, completo, com sensor de estacionamento, eu faço nesse carro hoje a R$ 34.900,00. R$ 34.900,00, R$ 34.900,00, tem financiamento para você, pega o telefone, liga para cá agora, fale com o Marcelo, Ford Kaia, o próximo Marcelo? Um carro lindo, maravilhoso, para quatro lugares, eu faço nesse Ford Kaia, que é uma cor preta, com alarme e trava, eu faço nele hoje, num valor de R$ 23.900,00. Ligue para cá agora e fale com o Marcelo, 0, operadora 33... 3212-6600, ou no celular, 8823-3896. Obrigado você, Marcelo. Obrigado para todos, para o Leste Mineiro, liguem e me procurem, que eu vou fazer bons negócios. Boa tarde, bom negócio para todos. É isso aí, TVK, negócio para a gente, é coisa séria, vamos lá, próximas ofertas. De volta com mais ofertas para vocês, deixa eu te lembrar, o site www.programatvk.com.br, acesse esse site, anuncie, é gratuito, entre classificados, fique à vontade, foi feito para você. De volta com mais ofertas aqui na Via 13 Veículos, Via 13 Veículos na Rua 13 de Maio, Cesar. E como é que vai, tudo bom Cesar? Tudo bom, graças a Deus. Vamos lá para as ofertas de hoje, meu caro, vamos lá? Vamos sim. Começando com o primeiro carro, a Saverin. Saverin 99, com ar-condicionado, carro fino, apenas R$ 17.500. R$ 17.500, está bom para esse, está bonito ela também. Outra picape agora, uma Toyota. Toyota Hilux, completona, 4x4, turbinada, carro primeira linha, diesel, R$ 39.500. R$ 39.500, aqui eu tenho o que, é um Prisma? Esse é um Cossinha Sedan, modelo novo, 2003, com ar-condicionado, vidro elétrico, trava, carro para R$ 23.500. R$ 23.500, aqui eu tenho um Ford K, Cesar. Ford K 2001.6, XR, carro novinho, completo, R$ 17.000. R$ 17.000, muito bem, depois eu tenho o que, é um Palio? Celta, Celta 1.4, 4 portas, com ar-condicionado, trava, roda de liga, carro para R$ 22.700. R$ 22.700, ali eu tenho um Peugeot, é R$ 206. Peugeot, R$ 206, 2005, carro completinho, com ar, direção, vidro elétrico, trava, carro para R$ 24.300. R$ 24.300, lá eu tenho o que? Zafira, Zafira 2005, completíssima, é confort, carro para R$ 39.000. E para finalizar, o Fiat Uno, olha só. Fiat Uno 2003, com ar-condicionado, carro novo para pessoa exigente, R$ 17.400. Esses são alguns dos carros que nós temos no estoque aqui na Via 13, você pode ligar e fazer a conta proposta. Zero operadora, 3, 3. 3, 2, 7, 6, 5, 4, 4, 2. Ou pelo celular do Cesar. 9, 9, 5, 5, 9, 2, 1, 6. É isso aí, Cesar, obrigado você, uma ótima tarde. De nada, Ken, boa tarde para todo mundo. É isso aí, TV Car, negócio para a gente, é coisa séria, próximas ofertas. Latarias, peças em geral, sejam usadas ou sejam novas, faróis, lanternas, para-choque, tudo, infinidade de peças você encontra. Vitória Auto Peças, é só ligar e pedir, nós temos um serviço tele-entregas, olha, rapidinho. Vitória Auto Peças, da rua Pedro Lessa, número 800. De volta com vocês, da Multicar, da Ilha dos Araújos, eu e o Fabrício. E aí, Fabrício, como é que vai, tudo bem, Fabrício? Tudo bem, Kennedy. Vamos lá para as ofertas de hoje, meu? Vamos sim, com certeza. O que você tem para mim aí, começar o quê? Com a Palio e Kendi, é isso? Exatamente, Palio e Kendi, Adventro de 2008, 2008, completarça, tá, Kennedy? Carro 2008, 2008, novinho, carro super conservado. Esse carro, vou fazer a promoção dele hoje, Kennedy, por 39,800. 39,800. Você que atrás eu tenho um Palio, é isso? Exatamente, Kennedy, Palio 2008, celebreixo, completinho, prata. Carro super econômico, novinho, pouco rodado. Esse carro, vou fazer ele por 27,800. Depois eu tenho um Gol Special, é isso? Gol Special, 2005, 2005, carrinho popular, com preço mais em conta. A gente tem carro com preço mais em conta também, Kennedy. Esse carro, vou fazer um precinho dele hoje aí, por 17,800. 17,800 reais. Aqui eu tenho uma picape S10, cabine dupla. Exatamente, picape S10, cabine dupla, 2001, 2001, completa, completinha, tá, 4x4. Eu vou fazer por 47,800. 47,800 reais. Agora eu tenho o quê? Um estilo, é isso? Exatamente, estilo. Esse é o Dual Logic, né? Quem quiser passar marcha ou automático, você já fez até experiência com um carro desse linha, né? Já fiz, é verdade. Então, eu estou tendo esse estilo, essa unidade aí no pátio, 2008, 2009, pouquíssimo rodado. E com preço mais em conta, eu estou fazendo ele hoje por 47,800. 47,800 reais. Aqui eu tenho um Space Force, olha só. Space Force, carro família, com porta-mala grande, 2008, 2008, Kennedy. O carro pouquíssimo rodado. Esse carro, eu vou fazer ela hoje por 38,900, Kennedy. 38,900 reais. Agora eu tenho uma moto ali, uma R1, é isso? Exatamente. Essa moto, nós estamos com a moto aí, uma unidade no pátio, né? É um Yamaha R1 0808, ela tem 5 mil reais de equipamento nela, Kennedy. Olha só. A moto é excelente para quem está querendo uma moto esportiva. E tem um preço bacana, pode trazer seu carro, colocar na toca. Ela é 2008, é isso? 2008, 2008. Bonita. Essa moto, nós estamos com um preço bacana nela, eu faço ela por 49,800, Kennedy. 49,800, tem financiamento para ela também, né? Tem financiamento, até 60 meses também, né? Dá um pulinho aqui na Multicar, Ilha dos Araújos, o telefone é 0, operadora 3, 3. 3, 2, 7, 5, 11, 66. Muito bem, e o celular que fala com você, Fabrício? 8, 4, 0, 5, 5, 7, 33. É isso aí, Fabrício, muito obrigado, ótima tarde. Obrigado a você, Kennedy. Bom negócio, tá bom? Obrigado. TV Car, negócio pra gente é coisa séria, vamos lá, próximas ofertas.